Olá, bom dia. Segundo a agenda oficial divulgada pela Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff se encontra hoje, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio Planalto, com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Também aqui no Palácio Planalto será discutida hoje à tarde a atuação do Fórum de Gestores Federais. Esses gestores atuam junto às prefeituras, levando informações sobre convênios e parcerias com o governo federal. O objetivo do trabalho dos gestores federais é tornar mais eficiente o desenvolvimento de políticas públicas nos municípios brasileiros. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto